Obrigado, querida. Que bom, que bom que você gostou. Um beijo. É isso aí, gente. Gente Carioca já entrando no ar, sempre às quintas-feiras, à meia-noite, e já começando mostrando Rogério, Aneila Torraca e Cida Moraes. Pois é, eles estiveram lá, na estreia de Passando Batom, com Jande Castro, a superstar, minha grande amiga, na Sala Baden-Powell. Hoje eu passei batom, e com certeza você vai amar passar batom, com o espetáculo de Jande Castro, aqui em Copacabana. Vamos invadir? Cida Moraes invadindo aqui hoje, a Sala Baden-Powell. É, gente, com o espetáculo Passando Batom. Quem é que não gosta de passar batom? Essa pessoa que eu vou me referir agora, adora um batom desde pequenininha, roubava os batons da mãe. Enfim, hoje, ela, Jande Castro, uma estrela, remonta o Passando Batom e com a direção de Aneila Torraca. O Camília, que faz parte de uma história, né, do teatro, que além de cantar, é uma excelente comediante também, né, Camília? Ah, muito obrigada. Boa noite. Vim aqui prestigiar a minha amiga Jande de Castro, que é uma atriz, é uma cantora, é comediante também. Ela canta, representa, conta piada. Eu acho que o show é muito divertido, essa direção do Aneila Torraca. Um show que aconteceu em 1984, e aí remontou agora com roupagem nova e tudo. hoje vai ser muito bom, e nós pertencemos ao espetáculo da Divina Giva, que foi um sucesso louco, no qual a Leanda Leal fez o filme da vida de cada uma, que vai ser lançado o ano que vem. Que espetáculo, hein? E você é sempre linda, né? Ai, imagina. Linda, até estou deslumbrante. Hoje eu falei, não, hoje eu vou chegar chegando mesmo, porque todas merecem os nossos aplausos, porque ser mulher não é fácil, é fácil? É, não é fácil não, porque a gente tem que se montar, fazer um monte de coisa. É isso. Ah, mas eu adoro. Eu também adoro, mas ser mulher é difícil. É, difícil. Daniel, deixa eu ver foto aqui pra gente pro trabalho. Mas então é espetáculo, vocês vão gostar muito. Eu não vi. Na época em 1984 eu não vi, mas eu tenho certeza, pelo que ela me contou, que vai ser um show divertido. Olha, Rogélia. Ai gente, olha, é muita gente. Primeiro eu tenho que agradecer aqui. Estou do lado de uma pessoa amiga, generosa, Camille também. Rogélia, que hoje está brilhando e cada vez mais ela está abrindo espaço para novos artistas, né Rogélia? Vamos falar. Boa noite. Devo dizer a você que sou desligada, sou geminiana, maluca, que zapei por tudo quanto é lugar, mas nunca tinha. Vou ser verdadeira. Me fixado no programa. Até que um dia, não sei por que cargas d'água, eu te pego com o Necete Bruno, maravilhosa, e com outras pessoas. Eu falei, que espaço fantástico. As pessoas veem muito. E você como cresceu. Eu agora estou vendo que você está de cabelo só teu, né? É, hoje está. Aqui, está vendo? Hoje é meu. Aqui, ó, outra jogada. Olha, olha, olha. Está lindíssima. E saiba que foi linda a tua entrevista com o Necete. Desculpe, está de cabelo preso. Oi, meu amor. Tem que falar com o público ao mesmo tempo. Eu estou de cabelo preso porque eu tenho gravação de Babilônia e tenho que ver... Olha, olha. Tem que olhar que já é em cena. É... Não, não, não tem problema. Mas eu falei assim, mas eu vou fazer uma linha. Cabelo preso, óculos... Fiz uma boca. Agora, parabéns ao programa. Parabéns a você. E o cabelo está divino. Está bem Madeline. É assim? É, é isso. Eu falo sempre no vídeo. Isso. Hello. Hello. Diamonds are the girls best friends. Oh, Diamonds is the best best friends. Uma beijoca. A gente está em cima da hora. Um beijo. E olhem sempre o programa dela porque ela está ótima. Ela tem uma alegria espontânea. Ela tem uma loucura natural sem precisar tomar nada. Sabe? Um conhaque. Nada para crescer. É dela. Ela tem a força. Obrigada. E olha, estou sempre vendo. Cabelo natural é uma coisa fantástica, né? Porque eu também tenho. Eu sei. Eu tenho. Você é mulher? Sou mulher. Eu não sou, mas eu tenho o cabelo igual ao seu. Espetacular. Então, você está espetacular com esse cabelo, assim. Você está ao lado da maior cabeleireira de todos os tempos, que é Camille. Que foi Carlinhos I. Portanto, ele penteava 50 cabeças por dia. Meu Deus. Porque o tempo que se penteava... E fala dessas cabeças, meu Deus. É. Não. Mas ela arrasava. Era a maior. Foi ela que penteou a minha primeira peruca para a estreia. Ela me penteou o tempo todo que eu tive. Que eu fiz International Set e Legals. Ela penteava minhas perucas porque ela era moderna sempre. Camille... Que foi Carlinhos primeiro. Depois virou Camille, a maravilhosa, que arrasa. Camille K. Camille K. Ah, Camille! Quer falar de Maria Louca. Quer falar comigo, é. Maria Louca. Que ela penteou. Não tem que falar de Camille, é manequim. Ah, Camille, manequim... Você botou o nome. Por causa dela. Porque nós parecíamos muito de cara, assim. Ih, Berta Loran! Berta Loran chegando. Berta Loran é uma das minhas professoras porque eu vi um filme em que ela saindo da dramaticidade, da comédia, de qualquer coisa, ela fazia uma vedete de perna de fora. Ziegfeld Fowles. Ivonne Curi era o protetor, namorado dela, e ela era estrela. Tinha uma hora que ela entrava e falava assim pro Ivonne, deixa pra ter também te ver o público. Tinha uma hora que ela virava e dizia pro Ivonne Curi. Não me importa, Charlo. Eu tenho que fazer um filme cinemascópio na Itália. Eu falei, ai, que mulher é essa? Então, a capacidade de se transformar da atriz dramática para a estrela da Broadway, ela é um segundo. Essa é Berta Loran, a maravilhosa, que a gente tem que bater cabeça. Que maravilha te ver sempre maravilhosa. Pois é, eu estou gravando um seriado para a Globo. Ah, como sempre, né? Tenho obrigação de fazer. Para o Fantástico, para o Fantástico. É um documentário que eu estou precisando dar, meu depoimento, que vai ser mais ou menos assim. Para falar da Berta Loran, que é um... Vou falar da Jane, que estreia hoje, a minha querida, adorada amiga. Aplausos. Jane de Castro. Eu vim assim, de cabelo enrolado. Minha cabeleireira. Quem cuida de mim é quem eu adoro, porque ela é muito gente. É muito. Como você. Claro. Que eu conheço há tantos anos. E essa maravilhosa. Camília, maravilhosa. Camília. Vocês, amigos do programa da minha querida... Gente Carioca. Gente Carioca. Olha, nada mais Carioca. As pessoas educadas olhando. O menino filmando. E nós nos sentindo, não só no Rio de Janeiro, mas em Cannes também. É Hollywood. Também. Beverly Hills. Em Berlê. Porque o Rio de Janeiro é internacional. É para todo o Brasil que a gente ama. Falou, falou e disse. Berta Loran. E aí vim prestigiar, né? O Neila Torraca, meu querido, amigo. A Jane também, né? Que está fazendo esse sucesso todo. E aí vim assistir o espetáculo deles. Aproveitei que hoje é um dia de folga para prestigiar os amigos. E você está no teatro também, né? Estou viajando pelo Brasil afora com uma peça chamada Encontros Impossíveis. Texto do Rodrigo Fonseca. Direção do Gustavo Gelmini. E aí eu encontrei esse disco com os meninos. E eles disseram. Renato Prieto, você vai assistir. Eu falei. Bom, sorte de vocês que sexta-feira eu estou nas mãos de Deus. Aí vim aqui assistir, prestigiar os amigos. E para prestigiar a nossa Jane de Castro, maravilhosa. Que está estrando Passando Batom. Um show que eu não tinha visto da outra vez. Agora dessa vez eu venho assistir. Eu também sou gente carioca. Obrigada. Você vem prestigiar. Ela é maravilhosa. Carina, como é que vai essa voz? Está bem cuidadinha, com carinho. Bebendo bastante líquido. E cantando bastante, cada vez mais. Bom, Carina, para quem não sabe, quase ganhou. Aonde? The Voice Brasil. Quase não, mas com certeza hoje eu me sinto vencedora. Não, quase sim. Quase sim. Eles são cegos. Mas é um deles, estão surdos. Eu me sinto vencedora porque agora eu fui para conseguir colocar uma música na trilha sonora da novela Babilônia. E eu estou muito feliz. Graças também ao Roger Henrique, que é um produtor musical fantástico. Ele é nota mil. Estou muito feliz. Eu acho que melhor prêmio do que esse não tem. Olha os vultos passando na frente. É isso aí, Brasil. As pessoas passam na frente. Vimos prestigiar a minha irmã, Jane de Castro, que começamos junto no Rival em 1968. Então ela me chama, eu sou para ela uma irmãzinha e ela para mim também. Está cantando cada vez melhor, está maravilhosa e viemos apoiá-la. Obrigada. Boa noite, boa noite, gente carioca. É um prazer estar aqui nessa estreia de Jane de Castro. Tudo bem? Passando batom. Hein? Passando batom. Olha o meu batom. Bem vermelho, grenar. Vermelho e grenar. Bom, um beijo para vocês. Tudo de bom. Felicidade. Obrigada. Tá, tchau, minha irmã. Bom, você é sempre bonita, né? Não, eu sempre alegre. Sempre alegre. 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 Passando batom. Desde quando você passa batom? Ó, minha filha. É meu toque. É meu toque. Não sei se vocês sabem que eu posso estar passando mal, posso estar alegre, feliz. A primeira coisa que eu faço de manhã, eu não escovo o dente, eu passo batom vermelho. Desde guria, sou apaixonada por batom. Então, essa peça de Jane, para mim, é quase que fosse uma continuação daquilo que eu gosto. Batom, sou apaixonada, eu posso estar doente, posso estar alegre. E vermelho, batom vermelho. Fica muito sério. É um prazer em TV, adorei, viu? Você beijou. Deus te abençoe. Tchau, gente. Um beijo. Passando batom. Esse batom, olha a boca. Vamos focar só na boca aqui, ó. Isso. Isabelita, hoje você está aqui, ó, no Passando Batom da Jane de Castro. Mesmo, amor, é maravilhoso, porque o batom dela é tica, 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 bum. Ela tem um tica, 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 bum da carimena. Estou muito feliz, amor, porque estar aqui prestigiando uma grande artista como ela, porque ela é como o Bombril. Ela tem mil utilidades. Canta, dança, pateia, namora, é síndica, é diretora, é executiva. Ela, como disse, ela não é uma qualquer. Então, quero que continue assim por muito, muito tempo. Essa alegria para a cidade, porque o Rio precisa disso. Precisa de gente carioca, que tire o chapéu e que faça um show assim de transformista. coisa de bedete, todo mundo está com saudade disso, das divinas divas, como ela tem, né? Então, estou realmente muito feliz, muito obrigado pelo carinho. E hoje estou super honrado, porque estou ostentando a faixa de embaixadora do Rio de Janeiro. Olha que espetáculo. Dá uma voltinha, vem, 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 só no... Parabéns, espera aí, ó. Vou bater palmas aqui para ela, porque... Gente carioca merece, o Rio merece, entendeu? A gente tem que começar, entendeu? A dar alegria à cidade, como você. Você é uma guerreira, porque ontem nos encontramos em um evento por um acaso. Ai, acho assim, as pessoas tão mediocres, tão falsas, tão fingidas, entendeu? Ai, não, não posso dar entrevista porque estou com minha mulher. Ah, vai tomar banho, meu amor, deixa pra lá. O importante é isso, ter gente carioca nos acontecimentos carioca da cidade maravilhosa. Fui. Eu passo batom desde que eu sou menina, com 12 anos de idade. Hoje a gente está aqui, ó, para prestigiar a gente de Castro. Sim, sim, uma grande artista de muitos anos atrás, quando ainda os transformistas, travestis, ainda não tinha esse espaço que tem hoje. E eu espero que o show dela seja um grande sucesso. Já é, né? Já é, porque merece respeito. De entrevistar você, Camila, que você é o teatro brasileiro, para com isso. Meu amor, eu adoro, eu estou feliz de vir aqui demais, porque eu adoro. Eu vi a Jane mocinha, a mocinha linda, linda, junto com todas elas, sabe? Todas, todas maravilhosas. E depois tem o seguinte, eu fui à China em 88 e vi um livro de uma grande chinesa que dizia que na passagem do ano 2000, os homossexuais teriam a missão espiritual mais forte, que era levar o homem de volta à sua unidade do feminino com o masculino, que nós éramos hermafroditas, antropologicamente falando. Dizia, anda por aí, pelo Brasil inteiro viajando, não para. Desde aquele primeiro dia que você estava presente, hein? Amuleto, deu sorte, hein? E agora estamos aqui hoje para assistir a Jane, que eu amo, que é uma amiga, que é uma artista incrível, é uma batalhadora, é um exemplo para nós todos, né? Jane de Castro, tenho certeza, e sob a direção do Latorra, que eu estou curiosíssimo, estou louco para ver. Eu acho que vai ser uma grande surpresa. Viva a Jane! Muito amor, muita pluma, hoje ele está, não está, né? Ele é do seu caráter, hoje eu não estou de Dolores, hoje está o Guilherme aqui, prestigiando a minha amiga Jane, nesse show que eu vi na primeira versão. Ah, você viu? Vi, vi, era novinho, mas vi. E foi maravilhoso, aí hoje eu tinha que estar aqui presente, né? E eu quero aproveitar, dizendo que em outubro eu estou estreando um espetáculo novo, uma peça de teatro, tá? Chamada Na Sauna, uma temática gay, e é uma peça mesmo, entendeu? Então eu aguardo vocês em outubro no teatro lá na Glória, o teatro de Jair Cardoso, tá ok? Olha ele, ó, opa! Então chegaremos, chegaremos lá junto com você, ó. É isso. Falando em feijoada, falando em mãos de fada, eu só posso me referir a essa deusa da cozinha, essa poderosa, que tem um querer quequê, ó. E o mais legal, sabe o quequê, ó? É que ela fica lá em cima do Vidigal, é isso? Vidigal. Última! Feijoada da Tia Leia. Feijoada da Tia Leia é só por reserva. Reserva de grupo. É lutada. Faz um grupo de 15 a 20 pessoas, o mínimo, pra acontecer o evento. Dá o contato, amor. 980899961. Você gosta de batom? Eu gosto, eu acho que dá uma moldura na boca bacané, mas que a cara fica boa. E acho que a mulher fatal usa batom, então não tem como de mulher passar batida. Batom é calcinha, então veste. Ai, eu adorei. Batom é calcinha, tem que vestir, ó. Peraí, ó. Por isso é que Jane passa batom. Mas é, eu acho que é a marca registrada de uma mulher inteligente. Isso, Rita Hayward, Marilyn Monroe, todas as divas. Lançavam cores escândalo, né? Avagarden, né? É? Cláudia Raia. Cláudia Raia. Toda mulher fantástica usa batom. Mulher sem batom está nua. Paula, Paula, Paula. Você está na estreia. É, não, mas fica aí. Nem, primeira coisa, eu amo você, ó. Muito obrigado. Não encontro mais você na lagoa, né? Andando, encontrei você na lagoa Rodrigo de Freitas. Agora sumiu. Gente carioca. Gente carioca. Estou aqui com o Rogério, esse talento, né? Vi Ney Litorraca e fiquei muito pouco fanzoca de auditório. Porque eu sempre fui de Milim e Marlene, essas coisas. Então, Ney, desculpe. Porquê as senhoritas? É, porque eu lembrei de um papel dele, quando eu voltei ele fazendo um papel de mulher, que não era um travesti. Suzane Delícias. Era uma mulher neurótica, que tinha um ataque, suicidava-se. É, direção do Percusson, um espetáculo maravilhoso. Percusson. E tinha Paula Ultrana no elenco, né? Percusson. Maria, no nome da filha. Isso. Ela deve estar muito feliz. Eu vi teu pai dirigir, eu conheci muito teu pai. Então, foi um espetáculo maravilhoso que me marcou muito. Já Paulo Goulart fazia, a Madame. Mas aquele papel do Ney me deixou assim. Eu era um cara vestido de mulher. Eu olhei e falei assim. Que maravilha. É isso que eu tenho que seguir. Uma atriz dramática. E era a Ney Latorraca que fazia essa atriz. Rapidinho aqui. Depois de 30 anos, 31 anos, estou aqui passando batom com a Jane de Castro. Quem me apresentou foi a Terezinha Sodré. Eu estava numa situação péssima. E ela veio me ajudar como pessoa e com tudo, financeiramente. Então, estou convidando vocês para assistir aqui na sala Baden Power. Passando batom. Seja sábado e domingo. Duas semanas. Não percam. Um beijo. Eu vou entrar para assistir. Vamos lá. Não. Eu achei maravilhoso, assim, eu não conhecia a história da Jane. E a voz dela, eu fiquei encantada. Não, eu acho que falar do batom com você, o teu tá perfeito, o meu não está perfeito. Você acha, depois de duas horas de show, menina, é porque eu adoro passar batom mesmo, é uma mania que eu tenho desde criança, e esse batom, ele é fixa, ele é ótimo, e é uma cor que você devia usar, bem vermelho. Mas eu vou usar. Gostou do show, senhora? Eu amei o show, eu já sabia, eu não me surpreendeu o seu talento, porque, realmente, você, como você falou, você brilha, e, às vezes, né, o brilho tem que sair um pouquinho, né, tem que dar uma saídinha. Você é minha amiga. Não, não. Mas que bom, eu fico muito feliz de ver uma casa tão simpática, hoje em dia tá tão difícil você montar um espetáculo, não tem patrocínio. Então, mas, olha, foi uma recompensa, é um presente que eu estou ganhando, os meus 49 anos de carreira, e eu pensei em voltar a fazer um show solo, mas eu falei, se eu tenho que voltar, punei ela torraca. E esse plano já era pra ser, esse projeto já estava feito, mas aí ele ficou doente, aí tivemos que retardar, e hoje aconteceu, e é uma felicidade pra mim. Nasceu esse bebê, ó. Hã? Renasceu esse bebê, ó. Isso aí, é verdade. Fiquei grávida há anos. Vamos chamar esse pessoal? Tá grávida há há quanto tempo aí pra fazer? Eu fiquei, olha, eu fiquei, desde 84, eu fiz esse espetáculo. Então, tem 31 anos, foi a primeira edição. E depois de 31 anos, eu estou viva, com saúde, e o Ney na Torraca também. E isso é pra mim a glória, é muito bom, Deus foi muito bom comigo. Agora vamos chamar esse pessoal pra assistir, né? Bem, o Salabá de Empal, de sexta a domingo, sexta e sábado, às 20 horas, domingo às 18h30, eu ficaria aqui até no dia 2 de agosto. Um beijo, porque nós somos... Gente Carioca! Cida Moraes invadindo aqui Copacabana, com o espetáculo de Jane de Castro, Passando Batão, sob direção de Ney na Torraca. Gente, é imperdível. Eu vi, adorei. Esse é meu rio De Vila Isabel